Hello, hello, my dear friends. Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas a mais uma super dica de inglês comigo, Felipe Allen, your English teacher. Hoje nós vamos aprender a como dizer em inglês ficar com vergonha. Que nessa moça aí do GIF, olha lá, coitada, fez alguma coisa de errado, alguém falou alguma coisa com ela, né? Teve que botar a caixa na cara, quer sumir do mundo. Geralmente, quando a gente tá com vergonha, a gente quer cavar um buraco no chão, se enfiar, né? E não quer que ninguém nos veja, é ficar com vergonha. E interessante que em português vergonha é uma palavra que pode ter vários sentidos, mas a palavra é só vergonha. Em inglês, não. Dependendo do jeito que você fala ou do contexto, pode ter uma palavra diferente. Aqui nós vamos falar de três palavras que são a tradução de vergonha dependendo do contexto, ok? Vamos lá que a aula hoje tá muito legal, muitas nuances, muito aprendizado, uma riqueza de vocabulário indescritível, ok? Vamos lá, então. A primeira forma de dizer ficar com vergonha em inglês é shy. Olha o nosso amiguinho aí, ó. Olha que coisa mais linda, gente. É o Chaves japonês. Fez um coraçãozinho pra moça, deve tá apaixonado, ele tá imitando uma criança. E a primeira forma, o primeiro contexto de shy é esse aqui, ó. Nervous and uncomfortable. Você tá nervoso, desconfortável, mas é uma coisa quase que infantil, assim, né? As crianças ficam muito shy, né? E você usa o verbo to be, I am shy, ou o verbo feel, sentir, I feel shy, né? Então eu lembrei disso porque eu tava andando com meu filho um dia desse na rua, né? E aí ela ficou com vergonha porque uma pessoa se aproximou. Ai, que menininha bonitinha. Ele se esconde geralmente, que nem esse cara aí, né? Fica atrás do pai. Isso é o shy, né? Você fica nervoso, desconfortável, mas não é algo tão sério assim, né? É uma coisinha meio, quase infantil mesmo. Isso é o shy. Vamos ver um exemplo do shy em contexto, olha lá. Vamos pegar aqui. Children are often shy of, or shy with people they don't know. Tá? Antes de eu começar a falar aqui o shy, observe na preposição que é muito importante. Já falei que o verbo é are, o verbo to be, ou feel, né? E depois a preposição é muito importante, porque o que vai determinar a preposição vai ser o adjetivo, né? Então vai pensando. Quando pensar em shy, já pensa em shy of. Shy of, shy of, como se fosse uma palavra só. Shy of. Então, children are often shy of people they don't know. Vamos repetir. Children are often shy of people. Shy of people, fala rápido, shy of people, shy of people they don't know. They don't know. Children are often shy of people they don't know. O que isso quer dizer? As crianças geralmente o quê? Têm vergonha de pessoas que elas não conhecem, né? As crianças geralmente têm vergonha ou ficam com vergonha de pessoas que elas não conhecem. Entendeu? Então o shy é suave, aquela vergonhinha, né? Shy of people they don't know. Shy of, lembrou? Ok? Vamos lá para a segunda palavra que pode também, que é a tradução de vergonha também, em um contexto diferente. Embarrassed. Olha lá o cara. Ih, rapaz. Já viu que já foi diferente do primeiro gif, do carinha lá apaixonadinho, da criança. Olha a diferença. O que ele está sentindo, vocês acham? É uma vergonha, mas que tipo de vergonha? Embarrassed. He is embarrassed or he feels embarrassed. De novo, o verbo to be e o verbo feel antes de embarrassed. Mas o que que tem aqui a mais que o outro não tem? Quem sabe? Olha lá. Tem uma sensação de humiliation. Feeling of humiliation. Tem um, ele ficou meio humilhado, né? Tem um, é um mais pesado, ó. Strong emotion. A emoção já é mais forte. É aquele do primeiro lá da moça que quer enfiar a caixa na cabeça. Aquilo é embarrassed. É mais forte, tem uma humilhação. Você quer sumir, né? Todos vocês querem sumir, na verdade. Mas esse é mais forte. Embarrassed. 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 A pronúncia aqui desse é mais dedicada. Eu acho que vou fazer um vídeo só pra pronúncia de embarrassed. Então vamos lá para uma frase que vai, né, mostrar o contexto de quando você feel embarrassed, ok? Olha lá. She felt embarrassed about undressing in front of the doctor. Vou ler de novo. Você vai tentar imaginar o contexto, hein? Tenta visualizar a cena, ó. She felt embarrassed about undressing in front of the doctor. She felt embarrassed about undressing in front of the doctor. She felt embarrassed about... Olha a preposição como é que mudou. Embarrassed about... She felt embarrassed about undressing in front of the doctor. Ela sentiu o quê? Vergonha. Ela ficou com vergonha de quê? Undress. Dress é você colocar a roupa. Undress. Você tira a roupa. Na frente de quem? Do médico, do doutor. Então ela ficou com vergonha de tirar a roupa na frente do médico. She felt embarrassed about undressing in front of the doctor. Entendeu que a vergonha aqui é totalmente diferente da primeira, que é shy? Vão sacando. Agora a terceira e última de hoje. Olha só que curioso. Né? Opa, tem mais um exemplo, desculpa. Mais um exemplo pra vocês entenderem, né? Porque o primeiro eu falei que era feeling of humiliation e strong emotion. Então, tem esses dois elementos, né? De humilhação, energia forte, uma emoção forte. Olha outro exemplo, ó. Que é curioso. Que na verdade aqui é a tradução de vergonha alheia. Aham, agora entendi. Lembrei porque eu coloquei esse exemplo aqui. Porque essa é a vergonha alheia, sabe? Aquele cara que ele ficou envergonhado. Às vezes você sente assim por outra pessoa. Como é que é vergonha alheia em inglês? Hã? Olha lá o exemplo. Oh my God. Oh my God. O M G é Oh my God. Ai meu Deus. Oh my God. His, his, or his, né? He's such a terrible actor that I felt embarrassed for him. He's such a terrible actor that I felt embarrassed for him. O que que rolou da vergonha alheia, gente? Olha. Jesus, né? Oh meu Deus. Ele é um ator tão ruim que fiquei com vergonha alheia. Né? I felt embarrassed for him. Eu fiquei com vergonha por ele. É o pé da letra. Fiquei com vergonha alheia. I felt embarrassed for him. Him, porque é ele. Se fosse ela, I felt embarrassed for her. Se fosse pra eles, I felt embarrassed for them. E assim por diante, ok? Então, Jesus, oh my God, he's such a terrible actor that I felt embarrassed for him. Vergonha alheia. Então, vamos agora sim para o terceiro adjetivo, a terceira palavra que também é a tradução de vergonha. É o ashamed. Olha o gif, gente. Que tipo de vergonha é essa? Que elemento nós temos a mais aí, ó, dos demais? Não é aquele do shy da criança? Não é o embarrassed? Né? Tem o que de embarrassed? Mas tem um outro elemento aqui. Vê se vocês conseguem identificar, ó. Hum. É a vergonha mesmo, né? Porque ashamed, tem a palavra shame no meio, que é a palavra vergonha. O substantivo shame, vergonha. Ashamed é literalmente com vergonha, né? Então, vergonha aqui, ó. Feeling guilty about something you have done or about a quality in your character. Olha lá. Feeling guilty, você sente culpado. Tem um elemento de culpa também, né? Ele cagou, fez alguma bobagem. Ficou com vergonha, né? Tem um que de arrependimento. About something you have done. Então, você ficou com culpa de algo que você fez. Or a quality in your character. Uma qualidade da sua personalidade. Character pode ser, é um substante, um sinônimo de personality. Personalidade e character é a mesma coisa. Então, tem esse elemento de vergonha. De vergonha não, desculpa. De culpa, né? Porque você fez alguma coisa errada. Ou porque você, por conta da sua personalidade, que às vezes é meio assim, aí você fez, aí você se arrependeu, ficou com vergonha. Esse é o ashamed. Totalmente diferente dos outros dois. Estão entendendo? Tudo é vergonha em português, mas em inglês tem nuances. Vai observando. Vamos para a frase. He felt so ashamed of himself for making such a fuss. O exemplo do cara lá, ó. He felt so ashamed of himself for making such a fuss. Então, ele o quê? Ficou com muita vergonha. Tem um peso na consciência, né? Por ter feito tamanha cagada. Desculpa a palavra aí, né? Mas é o fuss, é isso. Ele fez uma bobagem. Por ter feito tamanha bobagem. Então, he felt so ashamed of himself for making such a fuss. Beleza, gente? Estão recapitulando rapidinho. Antes do exercício final. Fica aí que tem uma atividade final para você. Ficar com vergonha. Shy. Criança. Só nervoso e tal. Você tem e. Shy of. A preposição. Você tem o embarrassed. Já tem uma sensação mais forte de humilhação. Uma emoção mais forte. Né? Embarrassed about, né? E você tem aqui a vergonha alheia, né? Embarrassed for someone. Já a preposição vira for porque é para outra pessoa. Vergonha alheia. E tem uma shamed, né? Que tem a culpa envolvida. Beleza? Então, agora vamos para o exercício. Exercise. Quero que vocês completem esta frase. Students are often at or of speaking English. Então, os alunos, os estudantes, geralmente têm vergonha de falar inglês. Essa que é a frase em português e a tradução em inglês é assim. Students are often at or of speaking English. Qual que a gente vai colocar? Shy of speaking English. Embarrassed at speaking English. Or ashamed of speaking English. O que vocês acham? Vamos lá, né? Talvez temos mais de uma possibilidade, né? A shy of speaking English é a primeira, né? Porque você tem vergonha de falar. Não é uma coisa terrível, horrível, né? Para algumas pessoas pode ser que seja, mas no geral, é uma coisa simples. Aquela criança, aquela coisa assim, sabe? Tenho vergonha de falar. I am shy of speaking English. É assim que você tem que falar. I am shy of speaking English. Tenho vergonha de falar inglês, tá? Se você fala I'm embarrassed at speaking English, é um pouco mais pesado, entendeu? Embarrassed, caramba, você já tem emoção demais ali. Pô, calma, não precisa, né? Ninguém vai te humilhar e tudo mais, entendeu? Mas também é vergonha. E o último é ashamed of speaking English. Não coloquei aqui porque você se ashamed, tiver alguma culpa, né? Tipo, só se você levantou a mão e falou, né? Alguma coisa errada. Mas não é você de falar, você ficou com ashamed of de algo que você falou. Não de falar inglês como um todo, tá entendendo? Você cometeu um erro absurdo e ficou com vergonha, né? Culpa, mas no ashamed não entra muito aqui, tá entendendo? Não vai. Então, shy of foi embarrassed at. Então, vamos finalizar essa aula maravilhosa de hoje com uma mensagem final, que é essa. Don't be shy. Não sejam tímidos, né? Que shy pode ser uma tradução, né? Assim, né? Você não ter timidez. Mas também não tenham vergonha, né? Eu quero que você convida a todos a ficarem sem vergonha, né? Com relação ao estudo do inglês. Cometer erro, frase, frase, falar. Vocês têm que botar a cara a tapa, gente. Senão, a gente não aprende. Os melhores alunos são aqueles que are not shy, né? São os que não têm vergonha, que não são tímidos, porque eles treinam, não têm medo do erro. E assim você aprende com seus erros e você evolui mais rápido, ok? Bye, bye, and see you tomorrow.